Eita bigorna, galera! Seguinte, a Nexon acaba de divulgar os primeiros 15 minutos de gameplay de The First Berserker Kazan. É, esse jogo que é um RPG de ação, né, que a gente tá acompanhando aí há algum tempo aqui no canal, mas que quase nunca tem informação. Tudo que a gente sabe de Kazan é que estão testando o game, a galera tá tendo acesso ao jogo, mas tudo lá na China, no Japão, enfim, é um jogo oriental, né? E mais uma vez reforça aquela questão de que os orientais estão vindo pra quebrar mesmo, mano. Esse jogo, ele é um estilo artístico de anime, saca? Lembra Souls, mas eles estão falando que é RPG de ação, enfim. Agora a gente vai ver os 15 minutos juntos aqui, os primeiros 15 minutos do jogo. Deram data de lançamento também e fizeram um vídeo separado falando um pouco sobre o game. A gente vai ver tudo! Se você tá animado pra The First Berserker Kazan, fica aqui comigo, bora ver. Vamos ver qual é que é desse gameplay, mano. Tô bem ansioso pelo game desde que ele foi mostrado, só que quase não tem informações. Quem sabe a partir de agora começa, né? Vamos lá, vê isso aí. A body, at last, a body. Desse aqui a gente gosta. Não tem legenda, tá, galera? Pare, você realmente quer morrer. Aceite a energia da espada. Seu corpo está todo curado. Olha o sangue no chão, cara. Irmão. Mano, isso tá bonito demais, velho. Nossa, que lindo. Finalmente estão mostrando um pouco mais do jogo, cara. Aqui eles estão jogando sem HUD nenhum, mas dá pra ver que tem lock de personagem. Mano, pra mim é Souls isso aqui. Mas enfim, vamos lá. As pegadas no chão, cara. Tá loucado o personagem. Mano, olha o detalhe do cabelo do boneco. Quebrou a postura. Olha o sangue no chão. Olha o sangue no chão. Uma lachima, uma peça, uma alma. Acertei. Agora vocês também vão ouvir as memórias dos mortos. Nossa, mano, tá muito bonito. Até agora o que o Mai tá me impressionando é os efeitos de sangue, mano. Muito bom. Pena que não fica no chão, né? Ó, já pegou uns trajezinhos. Um boss. Um boss. Barry? Barry? Nossa, mano. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Esse aqui deve ter demo, hein, galera. Uma hora. A estocada. Ah, não. Mas eu acho que ele ia tentar fazer isso. Ou белos. Ah! 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 Vamos lá. Ah, isso aí deve ser a Bonfire. Deve ser, né? Desculpa estar dando essas pigarradas aí, galera. Nossa, minha garganta está ferrada. Perdoe, eu. Olha o Wukong aí. Bate no Wukong. Nossa, o macaquinho caiu, velho. Mano, esse é um jogo que eu estou com vontade de jogar há muito tempo, mano. Desde que eles mostraram no evento que a gente assistiu uma época. Ó, o Perry. E toda vez, mano, toda vez eles anunciam testes do game, mas só lá na China, velho. Poxa vida. Tomara que agora eles, sei lá, mano, coloquem um teste para a galera poder conhecer o game. Porque build para isso existe, mano. Existe há um bom tempo, na verdade. Já teve uns 3, 4 testes lá no Oriente, tá ligado? Presenciais. É bonito, tá, hein? Eu não estou entendendo muito bem uma questão, porque eles não estão utilizando o HUD, né? Mas parece que você bate, bate, bate. E no meio dos seus ataques, você tem como usar um especial que faz com que o personagem continue batendo. Ó, Perry, Perry. O Perry está bonitinho, cara. O cabelão dele, mó da hora. Eu queria ver ele vestido com mais armaduras, mano. Que nem nos trailers, tá ligado? Mas aqui, ó lá, Perry. Ó. Isso aí, mano. Colocaram um tester bom para jogar, isso aí. Ô, louco, urso. Caramba! Mano, isso tá bom, hein? Olha o urso, mano. Tô desfolado. Comenta aí, galera. O que vocês estão achando? Nossa, eu tô achando demais, mano. Parece ser bem promissor, né? Ah, lá, stunou ele, cara. Esquiva, Perry. Perry. Já era. Oh, louco, três peris, tuna. Maravilhoso. Maravilhoso. Poderia mostrar um boss cabreiro no final, né? Tá na hora, velho Tá na hora É boss Barry Barry Mano, o cara é pão, hein Nossa, velho Rapaz Que isso, garoto? Tá dando aula Mano, olha onde você bate Olha o sangaiada, mano, na cara do bicho Mano, o cara meteu um zanguiche ali Eu não vi o cara usar poção em nenhum momento até agora É porque tem bastante corte também, né Nossa, que regaço Meu Deus, mano Enquanto Olha o sangaiado Vai, acho que não vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaz Tá gostoso, hein Toma Caiu Mano, olha esses traços, cara O que temos aqui? Aí, ó 2025 Então, ó Já temos aqui Nossa, essas armaduras, que louco Bom, o jogo vai sair em 2025 Então agora nós temos pelo menos um ano, né A gente não tinha nada até então 2025, ele vai sair pra Steam Playstation 5 Xbox Series X e S Tá sendo desenvolvido pela Nelplow Acho que é isso, Nelplow E divulgado, né Comercializado pela Nexon Não, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Porque tem mais coisa, meu Nossa, que da hora, mano Tá muito legal isso aqui Deixa eu ver aqui Cadê aqui? Kazan Aqui, ó Nossa, eles colocaram mais coisa ainda 16 minutos Ah, não Isso aqui é outra coisa É aqui, ó Isso aqui tem legenda É de agora também Isso tá muito legal, velho Ó as roupas, mano Ai, meu Deus É de agora Eueropa Como? Eueropa Meia, pão Eueropa Meia, pão Aqui é o cajã e o cajã, o cajã e o cajã, o cajã, o cajã e o cajã Os dois eram amigos, mas eles se tornavam e o cajã Cajã e o cajã, o cajã e o cajã, o cajã e o cajã E o cajã? Cajã! Cuidao A gente tem que mulheres que são os caros de caros de corte. Os caros estão começando. Os caros de caros de caros de caros e todos eles mecanismos, o final de dia. Os caros de caros de carro, o carro que surgiu de uma situação de casa no céu. E agora, os caros de caros de caros, se verão que vocês possam. Os caros de caros de caros são todos os caros de caros. Os caros de caros de caros de caros. Ai, meu Deus. Ele era um bárbaro, mano. Por isso o Berserker, né? Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. O que é isso aí? É isso aí? Echê-pung-se é isso. Mano, é na história de DNF, faz parte de DNF. A história dele é a base de que foi realizada na verdade. A história do que está sendo trazido na verdade, mas, agora, é o caso de Kajan. Quando o usuários têm um novo jogo, os usuários de Kajan e-mai, as pessoas que não conhecem o mundo 모른-lamente, as pessoas que não conhecem, ou seja, as pessoas que conhecem o jogo em uma chance de trabalhar. Comprar todo mundo, Kajan e quem está o seu trabalho. 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 Oh! Vai ter dois finais. Mais que um final, né? Há momentos de escolha. Dependendo como você lidera, terá um final diferente. Que top, meu irmão! Que top! Caramba! Já deu pra entender um pouquinho do mundo, né? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no site dos caras. Opa! Apareceu ali? Ah, tá. Nossa, que susto. Falei... Ah, já tem data, já... É, não. Aqui, ó. Tá falando que o jogo, ó, galera, ele vai estar disponível Pra galera poder testá-lo na Gamescom Dia 20 desse mês Dia 20 desse mês Quem estiver na Gamescom, né? Vai ter acesso ao game, cara. Puta merda, que delícia. Ai, eu queria testar isso. Vamos dar uma olhada aqui na... Vamos abrir na Steam primeiro? Que daí a gente já vê até algumas informações importantes Ó, eu já tinha até marcado a lista de desejos Segui... Eita, pega! Peraí, galera, peraí, 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 peraí Acho que ele sumiu aqui da tela de gravação Porque ele abriu... Outra coisa, peraí Ó, vamos lá Deixa eu colocar aqui na tela Ó, eu já tinha colocado aqui na lista de desejos e tal Ó, informação importante e legal pra nós Já temos aqui confirmação de que vai ter interface E legendas, né? No nosso idioma É... Dublagem Só em inglês, japonês, chinês e coreano Tá? Provavelmente eu vou estar jogando isso aqui em japonês ou chinês Não sei Mas enfim É... A gente vai conseguir entender o que tá rolando Aqui fala um pouquinho do game, ó Depois vocês podem até dar uma olhada com mais atenção Mas real é que o jogo não tem data ainda É... Fixa, né? Não sabemos ainda ao certo Se... Em que momento de 2025 ele vai chegar Mas pelo menos agora nós temos já um período, cara Coisa que nós não tínhamos até agora Galera, é um game que a gente tá no radar Tudo o que sair sobre ele nós vamos estar trazendo E estamos trazendo Só que quase como... Como quase não tem nada Vocês vão achar pouca coisa aqui Mas a partir de agora Tudo o que eles forem mostrando Obviamente a gente vai trazendo também, tá? Comenta aí O que você achou desse gameplay? Legal, né? Mano, legal demais Tô bem ansioso Qualquer novidade a gente vai conversando Valeu, pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau